Música Dá um pauzinho no game Que vai passar o bonde da roncaria Só moleque cabuloso Os trenzinho da alegria Para Mas não sufoca Tô tipo curubira Sipa essa gostosa Que moita amassando iPhone Putifeira safada Sipa mó cara de fome Calma Hoje é só pau e água Vai voltar churna dia pra casa Hoje eu vou sacar um porrete pra acelerar Só móia se chover mesmo assim tá tendo a velar Quem procurar acha eu sair pra encontrar Vou trombar o GR no baile do MK Enquanto o baile proga Tô contando nota Tô fazendo aposta A do caça encosta Saça sai e joga Rosto preto ou chuveiro ou preferência A bete que tá bancando toda essa vivência Enquanto o baile proga Tô contando nota Tô fazendo aposta A do caça encosta Saça sai e joga Rosto preto ou chuveiro ou preferência A bete que tá bancando toda essa vivência Dá um pauzinho no game que vai passar o bonde da roncaria Só moleque cabuloso os trenzinho da alegria Para Mas não sufoca Tô com a taxa Tô com a taxona de abacazã Hoje eu vou sacar um porrete pra acelerar Só móia se chover mesmo assim tá tendo a velar Quem procurar acha eu sair pra encontrar Vou trombar o GR no baile do MK Enquanto o baile proga Tô contando nota Tô fazendo aposta A do caça encosta Saça sai e joga Rosto preto ou chuveiro ou preferência A bete que tá bancando toda essa vivência Tô com a taxona de abacazã Tô fazendo aposta Tô fazendo aposta A do caça encosta E quando eu tá saindo Rosto preto ou chuveiro ou preferência A bete que tá bancando toda essa vivência